O Serviço Florestal Brasileiro iniciou o projeto para completar o inventário florestal nacional em quatro biomas. O objetivo é produzir e disponibilizar informações sobre a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal por meio do Sistema Nacional de Informações Florestais. O projeto Gestão da Informação Florestal para a Conservação e Valorização dos Recursos Florestais no Brasil visa produzir informações florestais para apoiar e orientar a gestão e a governança dos recursos florestais por parte do governo e do setor privado a fim de promover seu uso sustentável, conservação e proteção. O projeto, que tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como beneficiário, ocorre em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, como instituição executora e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que atua como financiador por meio do Fundo Estratégico sobre o Clima no âmbito do Programa de Investimentos Florestais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. P das Corrections Florestais. Obrigado.